Ai caramba, o que a gente fez? Ah, eu não, eu não fiz não, foi você Não, você tava comigo Mas eu nem toquei nele Mas eu só tava tentando me proteger, ele tava com a faca na mão Eu tenho certeza que ele ia vir na minha direção pra me matar Mas precisava matar ele de volta? Mas... Eu não sei Será que ele queria me matar mesmo? Ele vim com a faca na mão Eu não sei Eu só sei de uma coisa O que? Você tá ferrado, você tá preso Não, não, ninguém sabe disso Só você Eu sei, eu sim Oi É, vamos... Ninguém sabe Vamos entrar na casa? Pra quê? Se a gente já, 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 já matou ele Tá, mas o objetivo não é matar ele O objetivo é entrar na casa e descobrir o que que tem atrás da porta Você tá com a chave aí ainda? Tô Será que... Um quarto? O quê? Será que é a chave dela? Da porta? É, da porta? Ai, tomara que seja Por esse sangue Se eu fosse... Se eu fosse eu e você A gente limpava Tem razão? Tem razão? Ah, eu não sei, eu não sei Tá, vamos lá, vamos lá Vai lá dentro? É, ué Me guarda A gente esqueceu de uma coisa De quê? A namorada dele Mas a gente olhou a casa Ela não parece estar aqui E pra onde que ela foi? Sei lá, essa casa é muito grande Pior Tem um monte de porta fechada Tá, então essa chave pode ser de qualquer uma Tem razão As minhas esperanças são bem poucas Eu acho que não é dessa porta Ah, custa nada tentar, né? Tá, a gente olhou ele Mas não tinha chave nenhuma Será que ele escondeu? Não sei Vamos tentar essa daí Ah, tá bom Vem comigo Pera, pera, pera Você pulou a janela? É, ué Onde você tá indo? Tá aberta Enfim, a gente entrou de qualquer jeito Tá, me ajuda aqui Vai Ah, não é Eu já... Como assim não é? Não é Não é Eu já sabia que não era Não, não, não Tá agarrado Me dá Tenta aí Tá bom Tá bom aqui Eu vou mostrar pra você Que ela vai abrir Ela vai abrir Ó, 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 ó E aí? É... Tá, tá Enferrujada Cospa ali no cantinho Pra ela abrir Cuspir aqui? Cuspir aqui? É Não, não, é pra cuspir Não é pra catarrar, não Mas eu cuspi Você catarrou Tá Vou abrir Vou ficar sentada aqui enquanto isso Já sei Já sabe o quê? Essa chave Calma Calma Abriu Vai, você na frente Você que abriu Vai na frente Ah, não Tá Ai, caramba Cuidado Cê é doido Não Olha esse quarto É um quarto De... De menina Ei Olha, tem uma coroa E tudo é rosa É de menina mesmo Será que era Da filha dele Ou da esposa Sei lá Não Não, acho que da esposa Seria não Porque o da esposa Seria o mesmo do dele Eles têm uma filha Ai, eu não tô entendendo Mais nada Mas, espera É Por que tem Essa madeira aqui? Nossa Caramba Não faço ideia Será que ela ficava trancada? Bom A porta tava trancada Com chave Ai Ai, ai, ai Cadê ela? Será que ela tá embaixo da cama? Cadê? Olha aí Deixa eu ver Não tá não Ah, eu acho que não tá Ah, que droga E agora? Eu não faço ideia Aqui não tem nada A não ser que A gente Olhe os outros andares Pode ser Vamos mais cima Você tem... Tá, vamos Agora eu tô corajoso O vizinho morreu Não tem ninguém aqui Você tá corajoso Sim Você tá corajoso É É Não tem ninguém olhando? Eu acho que não Não, eu tô com medo Eu já sabia que você tava com medo Tá, vem comigo Você me dá mais medo ainda Por quê? Tira essa roupa Você parece com o vizinho Ah Tá bom Agora tá mais bonito? Bota a roupa Melhor Se decide Fica meia roupa Meia você Aqui Aqui Um negócio do tubarão Que negócio do tubarão Oxi Ué Eu acho que tinha um tubarão Aqui embaixo Aqui embaixo Congelado É Mentira Eu não acredito Não tem como ter um tubarão Aqui, minguado Ah Então Então não acredita Meu Deus do céu Como é que vai ter um tubarão Dentro da casa Eu sei lá Olha Essa porta não abre Também não é a chave Ah Não é Oxi Uma sala? Sim Uma sala de aula Eu também não entendi isso Oxi Ô Ô Minguado O quê? Essa casa Tá me cheirando mal Ah Eu sei Ela fede um pouco Não 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 é nesse sentido Que sentido? Você não percebeu que aqui Não tem cozinha Não tem uma sala Normal Nem banheiro Só tem Coisa aleatória Tem uma sala de aula Você tá dizendo que aqui tem um tubarão Lá embaixo Lá embaixo tem uma porta De submarino Que leva Pra onde? Pra rua? Num carro? Como é? Pera, pera, pera Será que No último andar Tem A chave Pra aquela porta? Eu não vou subir lá Não Eu tô cansado É sério? Você não vai me ajudar? Você me carrega nas costas Tá de brincadeira, né? Eu tô pensando em ir embora daqui É sério Não Se você for embora daqui Eu chamo a polícia Por quê? Porque senão vai sobrar pra mim Que eu matei aquele vizinho lá Ninguém vai descobrir Tá Eu tenho que tentar abrir essa porta Essa daqui também tá trancada? Sim Olha pelas bancas Vê se tem Alguma chave Não Eu tenho mais uma chave Só que eu não sei se é dessa porta Tenta Eu tô com medo do que vai ter aqui atrás Pega Pega o pé de cabra na mão Fica com você Tá bom Tá Fica preparado, hein Você acha que eu tô dando medo? É Se você tá dando medo Você não tá dando medo De uma mosca? Oxi Então por que você me deu isso aqui? Sei lá Vai Pra você se proteger, ué E me proteger também Eu não consigo nem me proteger Tá Eu vou abrir Abriu? Foi Ai Tchau Tchau Tchau